Olá, eu sou o Fernando Quimura e tenho um convite hoje para você. No próximo dia 7 de outubro, eu estarei em Barra Mansa, palestrando no Congresso de Gestão, Inovação e Sustentabilidade realizado pelo UBM. Eu já palestrei para mais de 50 mil pessoas no Brasil e exterior. Hoje sou a primeira referência no Google como palestrante de inovação e palestrante de neuromarketing. Já tive a oportunidade de trabalhar em empresas como a Microsoft e a Oracle. Sou formado em administração de empresas com ênfase em marketing pela AIMB Morumbi e neuromarketing pela Universidade de Buenos Aires. Então, se inscreva, vai ser uma oportunidade interessante e vejo você aí, em Barra Mansa. Legenda Adriana Zanotto